Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Persona Revelations Nessa manhã de natal, feliz natal para todos Então ai no ultimo episodio voltamos para a escola e a Mary apareceu bem Só que a gente teve que soltar o Brad e o Mark da prisão ai E agora que ta ai o Mark todo convencido, deixou ele vim junto, ele acha que a gente precisa dele Então acho que agora a gente vai voltar para a escola Vamos fazer isso ou Persona? Não, eles ambos são... Que tal chute isso? É, isso soa legal Não perca aquele cartão de segurança, não podemos passar pela baia de cargas na fábrica abandonada sem essa Ah, então a gente não vai para a escola de novo não, a gente vai para a fábrica Ok, agora que estamos todos aqui onde nós vamos Aquele policial se transformou em um demônio, mas que merda ta acontecendo? Eu vou ter que sair da delegacia, né? Eu vou ter ter que sair do co-ca hjorando Ah Hum Tá Hum 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 Vamos lá. 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 O ataque do Zoio não fez nada no bicho Vamos lá, vamos lá que a gente tem que sair da delegacia para ir na fábrica Pelo menos agora a gente não foi pego por trás Target Get them Persona Chink! Chink! Podia ter um jeito mais rápido de sair da... Podia ter um jeito mais rápido! Podia ter um jeito mais rápido! Chink! Podia ter um jeito mais rápido! Osama! Podia ter um jeito mais rápido! ! Chink! Ataque de vento não funciona no pássaro de fogo. Estamos na entrada da delegacia. Soushi, Nate acha que eu sou estranho. Você acha que eu sou? Soushi, você estava pensando que eu estava com um problema, não é? Que seja, eu ia escapar usando meu belo plano, bem antes que vocês chegassem. Eu acho que eu deveria ter o cartão e deixar esses dois tolos aqui. Que idiota, aquele retardado desistiu da estação sem uma luta, sabe? Ele me irritou muito, mas eu sei o que ele queria dizer. Espero que ele esteja bem. Bem, agora a gente tem que ver onde é que é essa fábrica. Nossa, a fábrica lá do outro lado da cidade. Caramba, a fábrica está lá na borda da cidade. Então o que a gente pode fazer? Chegar na rua principal e ir até o fim e depois subir a rua. Deixa eu ver, eu tenho que ir para onde? Eu tenho que ir para essa direção. Vai, 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 vai que bosta! Não, não, não! Não, não, não. Não, 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 não. Eu não vou... Prisada! 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 O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver, vamos um pouco para o sul para pegar a rua principal. Deixa eu ver, agora é só ir para o leste até o final da... Acho que vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá. Deixa eu ver. 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 Prasana! 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 Hum, gachinhos, isso que eu me eating, se eu ver. Ah é, aperta o botão errado ele volta tudo. Ah é, quem mata o inimigo, ganha mais experiência. Ah é, acho que chegamos na borda, agora é só correr para o outro lado. Até o final da outra borda. Ah é, um golpe só. Ok, a gente... Aumenta de nível mais rápido que os outros por causa disso. Ah é, vamos que é uma longa corrida e vamos atravessar a cidade. Ah é, vamos que é uma longa corrida. Bom que está com essa técnica do vento acertando todo mundo. Estamos acabando a batalha mais rápida. Prisada! O que está acontecendo? Mas acho que com esse aqui não vai prestar, que eles são bichos de vento também. O outro resolveu atacar antes. O ataque dele é tão útil contra o vento. Que saibam deno! Acho que causou dano. Assista! Ei, Prasana! 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 Vamos ver quanto que ta... a gente já ta quase na... A fábrica entrado acho que foi no final da rua. O ataque dele cura o macumbeiro ali. Caramba esses bichos se curam por mais. Pegue! É o dele causa dano. É o dele causa dano. Mãe! Caramba! Uma só também. Persona! Disse. Mascha. Pero ... Tei. O ataque... Opa, ela não pode ir. Ataque! Deixe-me sair daqui porque eu não posso deixar a cidade, alguém me ajude! A entrada da fábrica... Aqui estamos, a entrada de carga segreta. Eu penso, aquele punk guido pegaria um lugar assim pra fazer seu trabalho sujo? Ei, vem e veja isso, o Mark pintou isso, é muito bom, não é? Realmente, isso não parece pra mim. Se eu fosse você eu tentaria um pouco mais da próxima vez. O que foi? Se você não entende a arte, Brad, apenas calha a boca. Espera um minuto... Mark, você costumava vir aqui muito, certo? É, é... Meu bando, os terrores, costumava bagunçar e usar esse lugar como nosso estúdio o tempo todo. Se você costumava brincar aqui muito, você não... Sabia que o Sebeck usava esse lugar também? Realmente, é apenas como Mark, que idiota... Calha a boca, idiota... Tão idiota quanto não é? Ok, idiota como idiota vai, seu idiota. Ah, pena esquecer isso vocês dois, vamos procurar pela entrada. Ei, eu escutei alguma coisa ali, Mark vai checar. É, aquela loira... Alana, Soush? É você? Não me assuste assim. Alana, o que você está fazendo aqui? Você está sozinho? Não posso acreditar que você andaria sozinho uma hora como essa. O que? Eu quase morri vindo aqui, vocês não tem nada melhor pra dizer? Você quase morreu? O que você quer dizer? O que aconteceu na escola? Ah, foi horrível, quem disse que era seguro na escola? A escola se foi. O que? O que aconteceu com o TJ e os outros? Você fugiu sozinha? Como eu deveria saber, eu vim sozinha e descobri o que está acontecendo aqui. Soush, nós temos que ir ajudar a encontrar os outros. Relaxa, Mark. O desaparecimento da escola tem alguma coisa a ver com a máquina do Guido. Seria mais rápido eu achar o Guido e forçá-lo a voltar as coisas ao normal. Eu estou indo também, eu não quero ficar aqui sozinho. Alana causaria muitos problemas, eu não vou permitir isso. Eu sou o líder aqui, certo? Ah, não preste atenção no Brad, ele é idiota. Mas seriamente, seria muito perigoso pra você ser um persona. Apenas fique aqui e se esconda. O que é com todo mundo? Tá bem então, eu espero que vocês todos morram. Eu sinto por Alana. De qualquer jeito, deveria haver muito mais pra... Deveria haver um espaço para o cartão de segurança em algum lugar. Vamos sair e espalhar. Eu acho que se eu tivesse deixado o Brad pra trás, talvez a Alana tivesse entrado no grupo. Pô, acho que eu preferia ela do que ele aqui. Agora já era. Mas é isso ai meu povo, acho que ele já tá dando tempo ai do nosso episódio. Saímos da delegacia. E chegamos ai na fábrica. Onde a gente tem que achar o lugar ai pra entrada da... Secreta ai. Encontramos a Alana, eu acho que ela podia ter entrado no grupo, eu não sei. Mas isso ai a gente vai ver o resto ai no próximo episódio. Então até lá, um feliz natal, tudo de bom e fui!